E o que, Kimberly? A promessa tem que ser maior do que essa vontade de retroceder. Ah, Kimberly, mas eu tô passando por isso de novo, não é a primeira vez, tá? Deus manda te dizer, tem um anjo indo ao teu encontro, ele tá levando uma surpresa pra tua vida. E essa canção é a resposta de Deus no teu deserto. Você recebe? Outra vez, a vida te fez ir se adaptando a suportar calado o que ninguém aguardaria, nem gritando. Olha você aí, tirando forças de onde nem tem. De pouco a pouco você se tornou bem, um fardo é grande, não divide com ninguém. Você é forte. De pouco a pouco você se tornou bem.